É a Bruna Cristine Menezes de Castro, de 30 anos. O que é que aconteceu? Em 2015, ela foi condenada por causa de golpes que ela aplicava na internet, né? Ela foi presa por causa disso. Na realidade, ela teve que cumprir algumas medidas que a justiça impôs, por exemplo. Ela tinha que... prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Ela acabou não fazendo isso. E o que é que aconteceu? Não fazia, não fazia, a justiça foi lá agora e acabou prendendo ela. Ela acabou ontem se apresentando à delegacia em Goiânia, né? Porque só pra vocês terem uma ideia, como eu falei, em 2015, né? Que ela foi autuada por esses golpes na internet, porque ela mantinha perfis tentando vender produtos importados e não entregava a essas pessoas. E não só aqui em Goiás, mas em outros estados também. Inclusive, hoje ela responde processos tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, além daqui do estado também. E aí a justiça disse que ela tinha que fazer alguma prestação de serviço à comunidade e comparecer nas audiências também. Mas entre 2018 e 2019 foram seis audiências e a justiça nem encontrava ela nos endereços que ela tinha informado à justiça. Este ano foram mais duas audiências e ela sequer compareceu. Ou seja, acabou desdenhando, digamos assim, dessa decisão da justiça. E agora ela teve que se apresentar à polícia e vai ter que cumprir pena, sim, porque não estava prestando esses serviços à comunidade, não informava o endereço correto e nem comparecia às audiências. Portanto, a barba do crime precisou se apresentar à polícia e agora ela vai ter que cumprir, sim, viu, Juliana? Ô, Lorena, mas tem gente que é tranquilo, né? Essa barba aí é tranquila, gente. Acha que não vai dar em nada, né? Pois é, devendo para a justiça, cometeu crimes, está nem tchum para a vida. O que será que a polícia fez que convenceu ela a se entregar? Porque parece que teve chance, né? Teve chance que ela passava, né? Um desendereço que ela passava, nem tinha nem jeito. Agora, sabe o que eu penso, Lorena? Penso naqueles marmãs que ficam lá nas redes sociais, olhando a loura bonita dessa daí, né? Ah, mas é bonito, está dando moral para mim. Você vai cair no golpe, viu, criatura de Deus? Para com isso. Ô, Juliana. Obrigada, Lorena. Juliana. Ah, pode falar. Não, que eu vou falar que a gente tem... A gente ouviu o delegado, inclusive, que participou aí das investigações. Vamos ouvir o que é que ele fala? A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Estadual de Capturas, DECAP, efetuou o cumprimento de mandado de prisão em desfavor daquela que ficou conhecida como a Barbie do Crime, responsável e investigada e indiciada, na época, por dezenas de crimes de estelionato na região metropolitana de Goiânia. O mandado de prisão foi expedido, enrazando o descumprimento de algumas medidas de execução penal e, neste momento, ela já se encontra à disposição do Poder Judiciário. E aí